Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. SBT ataca novamente e muda a grade vespertina sem aviso prévio. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Com uma grade instável. Não é novidade que o SBT tira e coloca programas do ar sem aviso prévio. Na tarde da segunda-feira 25, o canal surpreendeu novamente e não exibiu as tradicionais novelas mexicanas. No lugar, entrou a reprise do programa Silvio Santos. A reprise começou logo após o fim do Fofocalizando, que foi exibido normalmente. Ainda não se sabe o motivo ao certo que levou a emissora a fazer a mudança. Mas se comentam nos bastidores de que ela veio por ordem do próprio Silvio Santos. O motivo seria que a atração dele, exibida na noite do domingo 24, registrou baixa audiência. Inconformado, o dono do baú teria ligado para a emissora e ordenado que reprisassem seu programa na faixa vespertina, destinada à exibição de novelas. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora e assine Famosos na Web aqui no YouTube. Internauta informado é internauta plugado. Famosos na Web, a fama e a TV, a qualquer momento de volta, pra você internauta. Pra você internauta.